O tema do literatura fundamental de hoje é o livro O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse. Nós convidamos para nos orientar sobre a obra e sobre o autor, professor do Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, livre docente em literatura alemã, Helmut Galle. Olá, professor, muito obrigada por ter vindo. Tudo bem? Muito prazer, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Professor, vamos começar falando um pouco desse autor. Quem foi Hermann Hesse? Bom, é sempre a questão, né? Ele é alemão, ele é suíço, qual é a nacionalidade? No caso de Hermann Hesse é praticamente intrigado porque, na realidade, o pai dele teve um passaporte russo, porque ele provém de uma família de protestantes, pietistas, pastores do sul da Alemanha, e o avô e o pai dele eram missionários. Então, o pai trabalhou no Báltico, que na época pertencia à Rússia, e é possível que, pelo nascimento, o Hesse era russo. Não se sabe bem. Ele mesmo não se identificou nem com a Alemanha, nem com a Suíça, senão com uma entidade que se pode considerar regional. Quer dizer, o nome português, alemão, provém de alamanos, que é uma espécie de tribo, povo de germânicos, que viviam no sul-oeste da, hoje, Alemanha. E, então, os franceses, e dos franceses, os espanhóis e portugueses adaptaram esse nome desse povo para designar os alemães, alemanos, mas, na realidade, é só uma pequena parte, de muitos tribos, muitos povos que eram germânicos da região que, hoje em dia, é a Alemanha. Então, ele se identificou, ficou com essa região, que fala um dialeto específico, mas que transcende as fronteiras. Quer dizer, a Alemanha e a Suíça participam dessa região, que é uma região que se chama alemana. Então, ele se identificou mais com essa região do sul-oeste, alemão, da Suíça, onde ele vivia a maior parte da sua vida, até a morte, num país que era neutral durante a Primeira e a Segunda Guerra. E ele era pacifista, ele rejeitava toda essa tendência de nacionalismo, já antes da Primeira Guerra, durante os entreguerras, com certeza, ele criticou a posição política dos nazistas. Então, ele era uma pessoa que, na Suíça, podia seguir bem, tranquilo, sua, digamos, não propaganda, mas suas proclamações políticas em favor de um humanismo, de uma comunidade europeia, de uma convivência europeia e de um pacifismo. Então, desse jeito, ele é uma pessoa meio internacional e, ao mesmo tempo, regionalista. Interessante. Aliás, essa posição antibericista dele fica bem clara no livro, no Lobo da Estepe, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, antes, eu queria saber do senhor, como que começou a identificação dele com esse universo das letras? O meu? Não, do Hermann Hesse. Do senhor, eu quero saber também. Bom, o Hesse tem uma trajetória interessante. Essa família bem religiosa, bem rigorosa, quer dizer, o pietismo é um ambiente muito especial, uma vertente um pouco mística do protestantismo alemão, que já no século XVIII produziu muitas, digamos, muitas pessoas que provém desse ambiente e depois se dedicaram à literatura. Então, ele é um exemplo disso. Ele foi um filho muito rebelde, ao mesmo tempo criativo, né? Que teve problemas na escola, foi psiquiatrizado pelos pais, tentou suicídio. Tudo isso se reflete também nos seus primeiros livros, né? Essa experiência de uma educação escolar e familiar rigorosa e que não atende, assim, as necessidades de uma criança ou um jovem de desenvolver-se de forma adequada. Então, dessa forma, ele já, como criança, como jovem, teve essas tendências artísticas. Mas até, de fato, poder escrever literatura e publicar literatura, ele passou por formações profissionais, como até artesão, né? Ele fez uma formação como construtor de relógios de torre, quer dizer... Olha só. E também como vendedor de livros, quer dizer, de livrarista, se fala, né? É livreiro, poderia ser. Livreiro, livreiro, exatamente. Agora, professor, depois que ele passou a escrever, de fato, sucessivos livros, ele conseguia viver só disso? Ou como outros escritores, ele tinha profissões paralelas? Ele escreveu muitos artigos também, né? Ele era um autor, digamos, muito produtivo. Tem uns 6 mil resenhas que ele escreveu na vida, né? Quer dizer, e durante o dia, né? Eu já vou voltar à pergunta. Durante o dia, ele dedicou 4 horas a escrever cartas. Quer dizer, ele recebeu... Ele era um autor muito popular, né? Já a partir do primeiro remunso, o remunso, o Peter Kamensen, no início do século XX. E ele recebeu muitas cartas de leitores que queriam entrar em contato com o autor pessoalmente. E ele respondeu a essas cartas. Isso, em muitos casos, era importante porque várias pessoas eram jovens que tiveram também aspirações literárias e que, pela resposta pessoal do REC, de fato, começaram a desenvolver esse veio. O Peter Weiss, né? Depois, um autor importante dos anos 60, 70, na Alemanha, era uma dessas pessoas, né? Que entrou em contato com o REC pessoalmente e que recebeu uma carta animadora. Agora, o primeiro livro dele eram poemas. Ele publicou ainda no final do século XIX e ele pagou para a edição. É mesmo? Muitas vezes, né? As editoras não se arriscaram, então, ele pagou e não foi um grande sucesso. Em geral, ele publicou muitos poemas durante a vida que não são tão reconhecidos na, digamos, história da lírica alemã, mas chegaram a ser transformados em composições. Tem uma composição muito bonita, muito interessante, do Richard Strauss, que se chama Fie letzte Lieder, quatro canções últimas, que tem poemas do Hesse. Então, assim, os poemas dele continuam na cultura alta, né? Digamos. Mas não são muito considerados na crítica literária, diferente dos romances. Agora, a partir, isso era a sua pergunta, a partir desse romance, Peter Kamenstint, ele tem muito sucesso e, a partir desse momento, também com um bom contrato com a editora, ele é um autor popular, continua assim até os anos, digamos, se pode dizer, até os anos 20 e ele pode viver desse dinheiro. Às vezes, não muito bom, mas, digamos, sempre ele pode continuar se dedicando só à escritura de literatura. Agora, professor, esse primeiro romance, ele foi publicado também no Brasil? Tem edição em português? O Peter Kamenstint, pelo que eu saiba, não. Não. O que eu saiba é, debaixo das rodas, né? O Untam Rath, que é um livro que reflete muito essa experiência dura, né? Como criança, como aluno. E o que tem é o Lobo da Steppe, o Siddhartha e o... Demian? O Demian, sim, importante também. Livro também com muita repercussão no final da Primeira Guerra. E o jogo das contas de perlas, contas de vidro. Contas de vidro. Contas de vidro. Eu acho que esses são os vidros que foram produzidos. Se a gente fosse separar a obra dele por fases, o senhor falou já dessa fase da poesia, né? Desse primeiro romance bem-sucedido, que a gente não tem... Ele continuou a vida inteira escrevendo a poesia. Não, era uma fase, né? Quer dizer, você pode falar de uma fase neoromântica. Quer dizer, ele começa no final do século XIX, bem nessa esteira do romantismo alemão, e os poemas durante a vida, você pode dizer, refletem um pouco esse... Mas até o Steppenwolf ainda reflete alguns elementos de romantismo, praticamente, no personagem central, né? No Harry Alá. Agora, professor, qual foi a marca da Primeira Guerra na obra do Hermann Hesse? Vamos pensar um pouco no contexto político em que ele escrevia, no posicionamento dele. A gente já falou um pouco, né? Dessa, digamos, campanha dele contra o nazismo, esse posicionamento frequente, que inclusive a gente observa aqui no Lobo da Estepe. Vou mostrar aqui o detalhe da capa do livro que a gente tem. E como que a gente poderia, então, contextualizar a vida do Hermann Hesse e a obra dele também em relação ao que estava acontecendo do ponto de vista político no mundo? Bom, ele publicou durante a Primeira Guerra textos em jornais alemães, que na época eram, digamos, bem radicalizados nesse confronto, né? Entre, particularmente, a Alemanha e a França e alertou que se deveria moderar um pouco esse chauvinismo, esse nacionalismo exacerbado. E, por causa disso, ele foi muito criticado na Alemanha. Ele recebeu imediatamente críticas muito duras e, de certa forma, isso se reflete no livro O Lobo da Estepe, porque o personagem aqui central, o Harry Haller, em muitos traços, até em detalhes, é uma imagem do próprio Hesse. Então, que o Harry Haller, aqui no livro, está sendo perseguido pela política da direita na Alemanha, pelos jornais da direita na Alemanha, que ele é considerado um traidor, uma pessoa sem pátria, que é nocivo para a Alemanha, isso é algo que o próprio Hesse experimentou na sua vida e é uma das razões por que ele não voltou para a Alemanha. Ele permaneceu na Suíça e, dessa forma, ele era uma das vozes importantes, reconhecidas na Europa, reconhecidas na Alemanha como pacifista e contrária a essas tendências novas da guerra. E, de certa maneira, ele sofreu, pessoalmente, ele sofreu uma crise durante a guerra. Até no início, ele se alistou voluntariamente, mas ele foi rejeitado. E ele serviu como sanitário, como pessoa que trabalha no serviço sanitário durante a guerra. Mas ele sofreu uma crise pessoal, também por outras razões familiares, morte de familiares. Então, dessa crise, resultou esse romance Demian, que é também um romance como o Steppenwolf, é um romance que ficcionaliza, como se diz, uma crise pessoal. Então, o Demian, de certa forma, é uma reflexão, um reflexo literário da crise política, pessoal, psíquica, que o Hesse sofreu durante a Primeira Guerra. E o Steppenwolf é, de novo, um romance sobre essa crise dos anos 20. Agora, professor, em relação ao Lobo da Steppe, o próprio autor, ele diz no prefácio do livro, ou no pós-fácio, que esse foi um livro muito incompreendido, inclusive pelas pessoas que dizem gostar do livro, que muita gente não entendeu o que ele tinha escrito. O senhor concorda com isso? Por que seria tão incompreendido assim? Bom, eu não recebi, eu não li todas as cartas que ele recebeu. É claro que esse depoimento dele se baseia na reação que ele recebeu pessoalmente. E, por outro lado, se refere às resenhas nos jornais, que ele podia perceber. Ele era um autor tão conhecido e tão, digamos, popular na Alemanha, que muitas pessoas reagiram de uma forma crítica, porque temos elementos no Lobo da Steppe que estranharam as pessoas. Quer dizer, temos as drogas, temos a sexualidade, figuras ambíguas entre homem e mulher, um homem já idoso que começa a descobrir a sexualidade. Temos no Teatro Mágico atos surreais de uma batalha brutal, violenta contra automóveis, contra pessoas também. Todos são elementos que, para leitores que estavam acostumados aos seus livros anteriores, consideraram doentes ou, digamos, estranhas, não aceitáveis, por um lado. E, por outro lado, de fato, houve na imprensa, na crítica dos jornais, houve pessoas que atacaram ele, que com esse livro faria parte de uma tendência da literatura do asfalto, etc. Toda essa propaganda nazista contra autores da modernidade, do modernismo. O senhor citou aí alguns dos elementos da obra, realmente trata de questões que eu imagino não fossem muito comuns na literatura daquela época. A gente pode dizer que, em relação a outras obras dele, e também em relação ao que estava sendo escrito na época por outros escritores, foi uma ruptura? Bom, tem sim, tem não. É um pouco... O livro tem uma posição um pouco especial, digamos. Ele faz parte da geração, nasceu mais ou menos nessa década na qual nasceram o Kafka, o Thomas Mann, o Rilke, o Hugo von Hofmannstahl, o Döbling, quer dizer, todas as figuras que são centrais nessa produção literária que, na Alemanha, se chama modernismo clássico. Quer dizer, não necessariamente na primeira frente do vanguardismo, de experimentos estéticos, mas na tradição da narrativa desde Goethe, pelo romantismo, os realistas do século XIX, nessa transição para o século XX. Quer dizer, não são... não fazem parte de movimentos espessuais. O Döbling é um pouco mais de exceção. E o Hesse também. O Hesse talvez é a pessoa mais radicada nessa tradição da narrativa. E ele, desde o início, ou desde o Demian, pelo menos, ele diz que eu não estou escrevendo literatura. Eu não tenho ambição de artista. Eu rejeito experimentos artísticos. Eu escrevo confissões. Quer dizer, tem uma veia na literatura dele, em todos esses livros, desde o Demian, já no início, o Peter Kahnstein também participa disso, que são muito mais problemas existenciais que ele converte em literatura. porque, para ele, literatura é, até certo ponto, uma cura, uma libertação de problemas que ele obsessa, que ele persegue. Então, ele tenta liberar-se dessa crise através da literatura. E ele não tem tanto uma intenção de estar numa... numa faixa de autores que se apresentam como modernistas. certo? Então, ele faz parte disso porque ele tem elementos estilísticos que refletem essa literatura moderna da Alemanha. Mas ele não faz questão disso. É uma coisa que acontece, digamos, e que, para nós, hoje, é o valor literário da obra. Mas ele tem também essa outra veia que ele trata de terapiar-se através da literatura. e esse elemento é um elemento que sai um pouco daquilo que é literatura na gema. Tem vozes, eu vou falar isso, tem vozes bem maldosas que, na Alemanha, faz alguns anos num blog literário, dizem que o Hezze é um Paulo Coelho sombrio da primeira metade do século XX. É mesmo? Agora, eu não vou falar do Paulo Coelho, mas, de fato, ele tem um elemento para muitos leitores de autoajuda. Autoajuda, autoconhecimento. É. Então, esse elemento é presente. Tem blogs, tem apps, como tem de Rir, que tem também de Rir, pessoas que tiram sentenças de filosofia caseira, lugares comuns e colocam isso na internet, colocam no app ou em livrinhos que acompanham todo o dia do ano. Isso tem de Rir, isso é possível, porque isso é um lado dele. Então, isso é algo que, para uma parte da crítica, a partir dos anos 50, se puder dizer, desqualificou o Hezze. Quer dizer, é kit, não é literatura, senão que é autoajuda, dessa forma. Agora, tem outros, tem uma outra vertente da crítica que tenta constantemente reabilitar ele. E isso se refere, então, particularmente no Steppenwolf, mas também em outros livros, nos elementos modernos que o livro, de fato, tem, mas que não tem porque ele ser um, digamos, um integrante intencional do modernismo, senão porque ele convive e ele vive as tensões, ele vive as contradições da modernidade na Europa, mesmo que num lugar um pouco mais protegido, na Suíça. Então, o modernismo se reflete, mas se reflete de uma forma moderada, também nas formas literárias que ele utiliza. Então, ele se encontra nessa faixa de literatura clássica moderna, mas ele tem uma posição um pouco excêntrica. Eu trouxe meu livrinho aqui, já bastante feio, que tem mais de 40 anos. Eu comprei quando eu tive uns 18 anos. Então, o livro me acompanhou até aqui para o Brasil e, de fato, por um lado, eu mostro isso aqui porque a maioria dos leitores desse livro estão na faixa etária entre 15 e 25 anos. Ele menciona isso, ele foi muito lido por gente muito jovem, ele até diz que talvez um dos motivos dele ter sido um pouco incompreendido possa ter sido isso. Gente muito jovem lendo a obra dele, por exemplo, O Ovo da Estépe, que é a história de um homem e dos conflitos de um homem de 50 anos. Então, isso é estranho, que jovens, adolescentes, para passar por suas próprias crises de adolescência, leem um livro de um homem de 50 anos sobre um homem de 50 anos, que na realidade é uma figura no romance que parece um pouco antiquado, um pouco, sei lá, ele aprende, ele aprende a dançar, ele aprende a viver o mundo moderno, mas todo o imaginário dele parece um pouco antiquado, um pouco romanticista do século XIX, quer dizer, alguém que sobrou. É verdade. Eu mostrei esse livro também porque, por um lado, tem esse elemento de literatura que repercute mais com adolescentes, que é o que eles precisam, que por isso é legitimado, digamos. Por outro lado, essa coleção aqui da Biblioteca Zürkamp é, talvez, a editora mais importante do pós-guerra na Alemanha. E essa editora, Zürkamp, se fala de uma cultura Zürkamp, que depois do nazismo introduziu a literatura mundial, moderna, em tradução alemã, foi possível por causa do Hezzi. Porque Hezzi animou o editor-chefe a independizar-se da editora Samuel Fischer, onde o Hezzi estava anteriormente, e as vendas do Hezzi. Ele era o bestseller absoluto dessa editora. As vendas do Hezzi permitiram editar a literatura mundial, incluindo Machado, Lispector, Amado, e Graciliano, etc. Essa editora é, com certeza, para a literatura e para a crítica literária, a mais importante do pós-guerra. E esse era o motor que possibilitou também autores menos vendidos, e ele foi enobrecido por ser publicado nessa série, nessa edição Zulkan. Então, todos esses livrinhos que eram baratinhos, que equivalem mais ou menos a 6 reais hoje em dia. Quer dizer, parece capa dura, não é produção cara, mas então, essa edição constava da biblioteca de qualquer adolescente e qualquer intelectual dos anos 70, 80, 90, na Alemanha. hoje as coisas mudam, mas, bom, por isso eu trouxe meu livrinho aqui. O senhor mencionou inclusive a Clarice Lispector que era uma entusiasta do Lobo da Estépe. É, nem sabia. É verdade. E aí, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco, inclusive, da importância de ler hoje uma obra como essa, mas antes eu separei aqui um trecho que mostra esse lado sombrio da obra e o trechinho é o seguinte, Hermínia e Maria me haviam assinalado em sua inocência esse jardim e eu fora seu hóspede agradecido, mas em breve seria tempo de sair dele pois me sentia confortável demais nesse jardim. Era meu destino continuar aspirando pela coroa da vida na expiação de seus infinitos pecados. Uma vida fácil, um amor fácil, uma morte fácil, tais coisas não eram para mim. Mesmo em meio a trechos como esse, ele afirma, o autor aqui no Pós-Fácil, que esse não é um livro de um homem em desespero, é um livro de um homem que crê. Como que a gente pode entender isso, professor? Bom, é interessante que existe essa recepção divergente, quer dizer, ele teve intenção, intenções específicas, a intenção do autor era mostrar o caminho para fora da crise. Por outro lado, esse caminho que ele mostra não é tão determinado, não é tão definido que o leitor sai do livro e sabe o que fazer, quer dizer, não há receita, de jeito nenhum. porque não existe uma receita. Não se pode dizer que não existem receitas, existem muitas receitas, existem muitos livros que propõem receita, mas ele, de fato, se recusa, de certa maneira, a apresentar uma receita. Isso é a qualidade, de certa maneira, um pouco contra a vontade dele, quer dizer, ele apresenta o que ele sugere, que seria um caminho que pode ser seguido, ele imagina que a crise que ele sofre na modernidade corresponde à crise de muitos e, por isso, seria válido converter o que ele faz, o que ele experimenta em literatura e publicar. Então, ele acha que as pessoas podem, mas muitos leitores compreenderam o livro como um livro de fato destrutivo, que mostra o desespero absoluto das pessoas nessa situação do entreguerras e diante o mundo de máquinas, o mundo no qual uma nova guerra está surgindo e no qual a espiritualidade, a dedicação à arte, a questões da cultura superior estão sendo cada vez mais corrigidas por parte de uma política cultural que usa esses valores culturais e, por outro lado, por uma cultura massiva que está influindo nos anos 20 fortemente na Alemanha e na Europa em geral. Professor, a partir de tudo isso que a gente está conversando, o que você diria para quem está nos assistindo no sentido de ler essa obra pela primeira vez, por que fazer isso ou quem já leu por que reler? Bom, o valor do livro, para falar assim, porque cada leitor tem necessidades diferentes e é claro que leitores adolescentes, leitores na crise podem ter muito proveito de ler um livro desses além dos valores literários. Para mim, para estudantes de literatura, o livro é interessante por sua construção. Então, temos aqui um prefácio de um editor que, de certa maneira, algo que acontece no editor muitas vezes, desde o VETA, temos os depoimentos do próprio VETA e o editor que apresenta a pessoa. Então, o livro começa com isso, mas não para com uma moldura na qual o editor fala sobre a pessoa e sobre esse manuscrito, senão que o próprio manuscrito que está sendo apresentado é que é muito ambíguo. Não fica evidente se ele é uma espécie de diário, uma lembrança autobiográfica desse Hari Hala ou se é uma obra ficcional. Tem muitos indícios que é uma obra ficcional, mas, quando se começa a ler, parece que representa, na ficção, a realidade que esse Hari Hala está vivendo. Mas, quando se lê bem, só pode ser uma ficção de segundo grau. E, dentro dessa ficção que o Hari Hala escreve, que reflete a experiência do Hari Hala, temos ainda um texto que se chama Tratado do Steppenwolf, que representa essa figura do Hari Hala ainda em um outro nível. Quer dizer, como se fosse de fora, como se fosse uma pessoa, um grupo de pessoas que observa o Hari Hala e que descreve o seu estado de alma. Então, temos uma multiperspectividade no livro que é uma coisa moderna e que estabelece completamente uma ambivalência. Não se sabe o que acontece, de fato, não se sabe o que é o significado daquilo que acontece, apesar de o autor esse afirmar de, temos uma certa mensagem aqui, que o leitor deveria aprender. Mas o leitor, mesmo que ele faça uma experiência semelhante àquilo que o receio provavelmente entendia, além disso, ele pode ter leituras extremamente divergentes. E isso faz o valor do livro nesse contexto da modernidade clássica. Um exemplo do que o professor está falando, a gente tem aqui nesse prefácio. Então, o desavisado pega um prefácio da obra. Já é a obra, já é o início e aqui, entre aspas, disfarçado de prefácio, o que seria um prefácio. Vamos observar aqui. Agora, professora, a gente observa também que essa obra, a gente já está se encaminhando para o finalzinho da nossa conversa, ela continua muito atual, como o senhor está dizendo, é uma obra que se mantém moderna, inclusive, influenciando a cultura de uma maneira geral, não só no exterior, mas aqui no Brasil. Então, a gente tem O Lobo da Estepe, a gente tem batizando a banda americana Stepping Wolf, a gente tem aqui no Brasil um grupo de música que une espetáculos também de circo e de teatro, chama Teatro Mágico e é em homenagem também ao livro, ou seja, uma obra que se mantém aí perene na nossa cultura e eu quero agradecer muito o fato do senhor ter vindo aqui, ajudar a gente a entender um pouco mais essa obra e entender um pouco mais também esse autor trazer todo o seu conhecimento para a gente. Obrigada, professor. Obrigado, Helmut Galli que conversou com a gente hoje, ele que é livre docente em literatura alemã, professor da Universidade de São Paulo. Até uma próxima, professor. Até a próxima. Obrigada. Literatura Fundamental de hoje fica por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Legenda Adriana Zanotto